Vou cantar então o samba que eu fiz com o Soneca E que nós fomos lá na casa do Ernesto Que é o Sobradão do Ernesto O Ernesto passou mais de 30 anos sem me chamar Pro samba que ele faz lá no quintal do Sobradão Desde aquela vez que nós fomos ele não tava Nunca mais fizemos lá Sábado, despoio das quatro e meia Sem esquecer que as horas pareiam Sábado, despoio das quatro e meia Sem esquecer que as horas pareiam Ainda moro em Jassana Só que hoje não tem mais o trem Saio de casa Chegou a sede no Largo do Belém E o Ernesto O Ernesto mora na moca Tá aposentado Tem saudade da maloca O Ernesto passou mais de 30 anos sem me chamar Pro samba que ele faz lá no quintal do Sobradão Tem daquela vez que nós fomos ele não tava Nunca mais fizemos lá Sábado, despoio das quatro e meia Sem esquecer que as horas pareiam Sábado, despoio das quatro e meia Sem esquecer que as horas pareiam Sábado, despoio das quatro e meia Ainda moro em Jassana Só que hoje não tem mais o trem Saio de casa Depois amanhã Chego às sete no Largo do Belém E o Ernesto, você O Ernesto mora na moca Tá aposentado Tem saudade da maloca O Ernesto mora na moca Tá aposentado Tem saudade da maloca Ai, ai, ai Ô Ernesto, nós sabe que dessa vez a culpa não foi tua Mas pelo amor de Deus Não passa mais trinta anos sem chamar nós Que nós acha que nós não vai aguentar até lá O Ernesto mora na moca Tá aposentado Tem saudade da maloca O Ernesto mora na moca Tá aposentado Tem saudade da maloca funcionar Dessa Nossa senhora тifa Tifa